Considerações gerais sobre o estudo de vasoconstrição. Antes da publicação das RDCs 742 e 749 de 2022, os medicamentos genéricos e similares de aplicação na pele precisavam apresentar apenas estudos de equivalência farmacêutica, estudos in vitro, para serem registrados. Se o estudo de equivalência farmacêutica era aprovado, os medicamentos eram considerados equivalentes terapêuticos em relação ao medicamento referência e nenhum estudo em vivo era necessário. Após a publicação dessas duas resoluções, as exigências para a obtenção dos registros de formulações dermatológicas aumentaram para todas as classes terapêuticas, especialmente para as formulações semissólidas contendo corticosteroides, para os quais passou a ser obrigatório a apresentação de estudos em vivo para comprovar a equivalência terapêutica. O estudo em vivo que passou a ser exigido é diferente do tradicional estudo fármaco cinético, realizado, por exemplo, para comprimidos. Afinal, o efeito farmacológico esperado para essas formulações não depende da absorção plasmática. Dessa forma, o estudo em vivo que foi adotado para comprovação da equivalência terapêutica para os corticoides semissólidos de aplicação na pele foi o estudo fármaco dinâmico de branqueamento, também conhecido como estudo de vasoconstrição, estudo exigido em várias outras agências reguladoras desde 1995. O ensaio de branqueamento foi introduzido por McKenzie e Stoughton em 1962 e é baseado na capacidade dos corticosteroides em induzir uma resposta de branqueamento no local de aplicação, o que está associado com a indução da vasoconstrição da microvasculatura da pele. O ensaio envolve a aplicação do produto na pele de voluntários sadios e a avaliação do grau de branqueamento após um determinado tempo, o que deve ser feito instrumentalmente, utilizando-se um colorímetro. Uma vez que a resposta de branqueamento está relacionada com a quantidade de corticosteroide que penetra na pele, a comparação do grau de branqueamento, provocado por diferentes formulações, vem sendo utilizado para definir se duas formulações possuem a mesma eficácia e segurança. Dependendo do fármaco e das condições do estudo, o tempo que a formulação deve ficar em contato com a pele para provocar o branqueamento pode variar. Dessa forma, a metodologia do estudo envolve primeiramente a realização de um estudo piloto para determinar o tempo de exposição apropriado do produto na pele, seguido pelo estudo principal, para comparar os produtos teste e referência. A forma de condução desses dois estudos será apresentada no vídeo 2. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto